Bom, gente, entrando aqui na sala, nós temos esse portãozinho aqui que limita o cookie a passar pra sala, pra ele não fazer xixi no tapete. Então, é o portãozinho que dá aqui do hall de entrada pra sala. Aqui eu tenho um degrauzinho pra sala. Aqui, minha casa todinha é de piso frio, porque eu não quis fazer de madeira na época. E esse piso é muito bom, eu não sei o nome da marca, mas eu comprei ele na Articico e eu gosto muito desse piso, porque ele brilha muito. Então, quando vai limpar a casa assim, ó, ele dá um brilho muito legal no ambiente, eu gosto bastante. A minha sala, ela é bem ampla, vocês podem ver aí na imagem. É uma sala muito ampla, mas nós dividimos ela em dois ambientes. Aqui no chão não dá pra ver, né, assim, divisão de ambiente. Então, nós fizemos a diferenciação no gesso do teto. Então, ali é o gesso da sala de estar. Ele é mais alto, tá? Tem essa luminária que eu comprei na Cerâmicas Monte Real, na última feira de decoração. E aqui é o da sala de jantar. Ali era pra ser um vitral, mas nós desistimos e agora a gente vai mandar fechar e vou mandar descer um lustre aqui pra sala de jantar. Então, essa é a divisão de ambientes aqui de casa. No chão, vocês podem ver que não tem divisão nenhuma, mas em cima, no teto que foi feita a divisão. Então, eu vou fazer uma geral aqui pra vocês. Então, entrando aqui, nós temos o ambiente da sala de jantar. Ali, mais ao cantinho, nós temos o home office. Eu vou mostrar pra vocês tudo no detalhe, tá? E aqui já é a sala de estar. Então, eu vou mostrar pra vocês no detalhe, começando aqui pelo cantinho. Bom, gente, no cantinho de cá, começando por aqui, eu tenho esse suporte de colocar bolsas, que eu coloquei aqui no cantinho, pra eu colocar todas as minhas bolsas, assim, de sair no dia a dia, pra ficar de fácil acesso, pra ser fácil, né? Então, já fica tudo aí, documento do carro, habilitação, tudo certinho. Então, se eu precisar sair rapidinho, então eu já sei que dentro dessas bolsas aí já tá as coisas do dia a dia normal, tá? Aí, aqui nesse cantinho, ficou... vou começar de baixo. Ficou esse armário aqui, de madeira. É um armarinho que a gente guarda pastas, cadernos, cadernos de estudo do Cleito, essas coisas assim, que a gente não mexe muito. Eu acabo deixando aqui nesse armarinho. E logo acima, eu tenho esse trio de caixas, que coincidentemente são da mesma estampa. Foram feitos em épocas diferentes, então eu comprei em épocas completamente diferentes, mas eu consegui, enfim, achar da mesma estampa e eu acho ele lindo. Eu coloquei esses dois enfeites, que é esse jarrinho aqui verde água craqueladinho e essa redoma com dois passarinhos dentro. Eu achei que deu um charme todo especial aqui em cima das caixas e ficou bem legal, eu gosto bastante dessa decoração. Embora a decoração aqui em casa mude muito, né? Eu achei que esse composêzinho aqui ficou bem legal, bem interessante. Aqui, se a claridade me permitir, eu tenho a sacada da sala. Eu não vou mostrar muito lá pra vocês, que é uma sacada que a gente não usa muito, tá vendo? É uma sacada... tem algumas plantas e tal. A gente usa mais pra ventilação e pra claridade. Então ela fica bonitinha aqui. É uma sacada que a gente não utiliza muito. Logo na sequência tem a nossa mesa de jantar, tá? É uma mesa, por enquanto, com duas cadeiras. Já vou explicar pra vocês. Ela é assim, desse tipo de ferro. Ela é muito pesada essa cadeira. E aqui é como se fosse um azulejo, sabe? Ela é muito linda essa cadeira. Ela é extremamente pesada. Maravilhosa. Essa mesa eu comprei numa feira de decoração. É uma mesa importada, ela vem da China. E a princípio seria uma mesa de jardim. Ela é uma mesa de jardim de inverno, ó. Ela é só essa parte redonda. Aí eu já tinha esse vidro da mesa antiga. Eu doei parte da mesa, fiquei só com o vidro. E aí eu coloquei por cima dessa parte, porque aqui nessa parte, ó, é emborrachada. Então fixou bem o vidro, tá bem firme. E aí acabou se tornando uma mesa verde água pra combinar aqui na decoração de casa. Eu queria comprar mais duas cadeiras. Eu tava aguardando uma próxima importação pra poder comprar mais duas cadeiras. Pra ficar certinho, né? Afinal, somos em quatro. Só que eu acho que eu vou fazer diferente. Eu acho que eu vou comprar duas cadeiras diferentes. Aquelas de pé palito. Eu vou deixar uma aqui pra vocês verem. Então, aquelas cadeiras diferentes pra pôr aqui. Pra fazer um composê diferente. Então, dois tipos de cadeira. Eu acho que eu vou comprar dessa vez ela amarelinha. E eu acho que vai ficar muito legal. E mesmo porque eu preciso pensar direitinho o que eu vou fazer. Se eu vou continuar mesmo com essa mesa. Se eu vou comprar outra. Porque eu quebrei o vidro dela, ó. Sem querer. Eu até mostrei num vlog pra vocês. Eu bati aqui na pontinha. E aí bateu ali na mesa. E acabou quebrando o vidro. Fiquem tranquilas. Ele fica aqui no cantinho. Não tá oferecendo perigo pra gente por enquanto. Mas, eu não sei se eu vou mandar cortar ele redondo. Ou se eu vou mandar tirar aquela tirinha ali. Porque é um vidro muito bom, ó. É um vidro muito grosso. Sinceramente, eu não sei como que ele quebrou. Foi assim, uma latidinha bem besta, sabe? Mas, tranquilo, né? Aqui em cima da mesa eu tenho esse... Esqueci o nome. Ah, esqueci o nome. Eu deixei pra vocês. Que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar aqui nos e-cards pra vocês. Tá? E aí, é isso. Assim é a minha mesa de jantar. Tá? Logo aqui ao lado eu tenho o home office. Que não é nada de diferente. É apenas uma mesa de trabalho. Normal, de vidro. Na realidade, essa mesa era completamente diferente. Era uma mesa igual a da Tassi. Quem já assistiu o tour do primeiro escritório da Tassi. Essa mesa é igualzinha. Ela tinha outra parte aqui que abria e tal. Tinha mais uma parte que era elevada ali. Eu acabei tirando porque acabou ficando o espaço pequeno. Mas ela é bem legal. Ela é bem funcional. Tudo que eu preciso pra trabalhar tá aqui nela. Tá? Então, eu vou passar rapidinho. Não vou fazer porque depois eu queria mudar algumas coisas também no home office aqui em casa. E aí, eu faço um tour mais completo. Ali tem as minhas agendas. Aqui sempre fica o iPad que eu uso. A minha moringa, que é da Simmas Presentes. Que é de unicórnio. Tudo aqui. O meu computador, esse plannerzinho de cachorrinho que eu já mostrei também em vídeos de comprinhas pra vocês. Essa almofada linda da Simmas que eu também já mostrei em vídeos de recebidos. Então, esse é o meu home office. Gente, ele tem dois quadrinhos que eu ainda vou pendurar provavelmente ali naquela parede. E assim fica o meu home office aqui nesse cantinho. Aqui é o corredor que vai pros quartos. Tá? Que hoje eu não vou mostrar. Afinal, hoje é tour da sala, não é do quarto. E aqui eu tenho essa estante verde água maravilhosa que eu amo de paixão. Ali em cima eu tenho também esse conjuntinho de caixas que eu gosto muito também. Eu também guardo documentos. Um monte de coisa, gente. É bom ter essas caixinhas porque aí a gente pode armazenar coisas assim que a gente não quer que as pessoas vejam. Sabe? Baguncinhas, documentos e tal. Então, assim. Também não vou fazer um tour detalhado da estante. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários. Eu faço pra vocês depois. Só gostaria de ressaltar que ela é toda feita assim. Cada andarzinho desse eu tentei seguir uma tendência ou uma cor. Aqui mais o ambiente da Alice. Tá faltando só o funko da Alice, né? Que a gente tá tentando aí achar o funko antigo. Tá difícil? E aí aqui tem outra parte. Mais azulzinha. Aí tem esses de florzinha. E ali embaixo tem as nossas bíblias. A gente vai trocando de bíblia e acaba ficando um monte de bíblia aqui em casa, né? E algumas coisinhas. Então, são enfeitinhos que ficam aqui na estante. Que geralmente também eu uso em fotos pro Instagram, mesa posta. Sempre alguma coisinha. Eles acabam aparecendo nas fotos aqui em casa. Então, essa é a estante. Aqui em cima vocês estão vendo alguns quadrinhos. São os quadrinhos dali que descolaram. Porque aqui em casa eu colo os meus quadros com cola quente. Porque a minha parede, vocês podem ver, ó. Ela é de textura. E ela é pintada com um verniz chamado perolizado. Então, ele permite que eu lave. Não pega nenhum tipo de sujeira. Essa pintura já tem cinco anos. Não tem nenhuma sujeirinha. E aí também não me permite colar qualquer outro tipo de coisa. Então, só fica com cola quente. Mas de tempos em tempos acaba caindo. Então, eu deixei ali. Eu vou colocar no lugar de novo. E é isso. Então, começando aqui o meu rack. Lembrando, gente, que esses meus móveis verde água ou turquesa, como você achar melhor. Eu comprei no site do Shop Tiny. Tá? Então, também tem na opção vermelho, amarelo. Tem branco. Mas eu quis ver de água porque, né? Sou dessas. Gosto de coisas diferentes. Então, aqui vem o meu rack. Tá? Ele é um rack super simples. O que diferencia ele é a questão da cor, né? Fica muito lindo aqui. Aí, aqui em cima eu deixo uma tilda verdinha. Que foi a tia do meu marido que fez. Eu já mostrei pra vocês em vídeos de recebidos. Deixo aqui minhas lanternas marroquinas. A minha luminária de flamingo. Aí tem os passarinhos. Tem a nossa TV. Que ela é uma TV de 39, né? Uma TV muito grande. Mesmo porque a nossa sala não comporta, né? Uma TV muito grande. Mas ela é smart. O que ajuda muito, né? Pra gente que é viciada em Netflix. Aqui eu tenho as minhas renas de Natal. Que eu já compartilhei com vocês no Facebook. Que eu não consegui me desfazer delas, né? Porque elas são lindas, gente. Achei que elas ficaram muito lindas aqui na sala. Eu fiquei com dó de guardar. Enfim. Aí, ali embaixo eu tenho o aparelho da NET. O Home Theater. As caixinhas do Home Theater. Eu tenho o videogame do Caio. Que fica tudo aqui embaixo no rack. E aqui dentro eu guardo jogo de videogame, DVD. Só essas coisas. CDs e tal. Só tem isso ali dentro. Aqui em cima eu tenho essa prateleira. Que eu sou apaixonada por ela. Eu acho que ela deu um super charme aqui pra sala. Eu gostaria muito que ela fosse verde água. Mas eu não achei pra comprar. Então, ela ficou branquinha assim mesmo. E aqui eu deixo esses vazinhos. Com essa lavanda. Eu acho lindo esses vazinhos. Ele tem um alto relevo aqui nele, ó. Tá vendo? Eu acho maravilhosos esses vazinhos. Aí eu tenho um passarinho aqui. As minhas duas torres. Uma dourada e uma bronze. Tem também as minhas girafinhas. Porque vocês sabem que eu amo girafinha, né? E não poderia faltar aqui em casa. E o meu quadro de Paris. Pra lembrar do meu sonho de conhecer Paris. Então, todo dia que eu olho pra ele. Eu lembro por que eu tenho que continuar trabalhando. Lutando e vivendo. Porque eu ainda tenho que ir pra Paris, né gente? Então, ele tá ali pra me lembrar todo dia. De que eu não posso desistir. E de que um dia eu ainda vou pra Paris. Aí aqui no cantinho eu tenho esse aparador. Que também é da Monte Real. Na realidade, seria uma floreira. Aí ele é vazadinho ali. Pra você colocar flores e tal. E eu aí acabei colocando esse vidro. Que era dali da mesa do home office. Sobrou. É um vidro muito grosso. Bem pesado. E aí eu acabei colocando aqui. E fiz um aparador. E aí coloquei esse aromatizador. Que também tem vídeo aqui no canal. Ensinando a fazer. Lindo, né? Coloquei essa bicicletinha. Mais passarinhos. Vocês sabem que eu sou a louca do passarinho. Essa árvore de passarinho que eu ganhei da minha mãe. Eu sou apaixonada por ela. Coloquei ela em cima. E aqui ao lado eu tenho essa mesinha. De ferro. Eu gosto muito desses móveis branquinhos de ferro. Eu acho que eles deixam um ambiente bem levinho. Eu gosto bastante. Aí eu coloquei essas flores aqui. Nele. Mas flores meia... Meia envelhecida. Sabe? Coloquei. Achei que ficou super legal. Coloquei mais uma tilda aqui. Que é linda. Uma princesa. E coloquei essa árvorezinha que é de luminária. Que inclusive eu vou modificar ela. Eu vou pintar ela todinha de branco. Tá me faltando só paciência de cobrir cada luzinha dessa. Pra poder esprear ela de branco. Acho que vai ficar muito mais bonitinha ali. No composê da decoração. Vou mostrar pra vocês agora o meu sofá. Esse sofá eu detesto ele. Eu não aguento mais olhar pra ele. Mas é o que eu tenho pra hoje. Eu agradeço a Deus por ter um sofá pra sentar. Mas eu já tô cansada dele. É um sofá assim bem confortável. Tá? Ele é de couro preto. Ele já tá bem danificado. Já tá bem feinho. Então por isso que a gente usa essa manta nele. Mas a gente tem que esperar a oportunidade certa. E eu vou sim comprar um sofá maravilhoso pra colocar ali. Mas é o tempo certo, né? Não tenho pressa. Eu creio que esse ano ainda aconteça. Mas se acontecer eu compartilho com vocês. Então aqui eu coloco essas almofadas. Tá? Que são almofadas aleatórias. Eu tô sempre mudando. Essa aqui é a minha nova queridinha. Que eu comprei no site da Tricai. Achei ela maravilhosa de bicicletinha. Ela é tipo um veludinho. Ela é bem gostosa mesmo. E se você gostou dessa almofada e quiser fazer uma pra você. Eu achei lá na Niase o mesmo tecido. Igualzinho. Então é só comprar o tecido que acaba valendo mais a pena. O preço que eu paguei na almofada. Na capa na realidade, né? É o preço de um metro de tecido que daria pra fazer três. Mas vivendo e aprendendo, né? Ali em cima eu tenho uns quadrinhos que também. Tem um que caiu. Eu devia ter colocado eles antes do tour, né? Mas eu nem lembrei. Tava tudo limpinho. Eu falei, deixa eu já fazer o tour. Porque as meninas querem ver minha sala, né? Então já aproveitei e corri aqui pra vocês. Então ali ficam esses quadrinhos. E aqui no cantinho eu tenho esse móvelzinho. Que também é da Cerâmicas Monte Real. Eles tem móveis lindos de ferro. E eu achei esse aqui lindo. Lembra um carrinho, sabe? Quando eu vi ele assim, eu me apaixonei. Aí aqui eu deixo uma gaiolinha. Essas lanterninhas que tem velhinha dentro. E uma caixa livro ali. Que eu não guardo nada, assim, de específico. Aqui no meio eu tenho esse tapete. Que ele é de sisal. Eu adoraria ter aqueles tapetes super peludos, assim. Já bati na trave várias vezes pra comprar um. Mas esse tapete é tão prático, gente. Você lava ele de manhã à tarde, ele já tá seco. Só uma barredinha, ele já tá limpo. Ele é muito bom, muito bom mesmo. Então assim, eu penso mil vezes antes de pôr um tapete de pelinho. Embora eu queira muito um tapete. Aqueles bem peludões, assim, sabe? Não sei, né? Vamos ver. Esse aqui pro dia a dia é uma mão na roda. Aqui é a mesinha de centro, ó. São duas mesinhas. Que eu comprei junto com o armarinho. Então, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É a mesma estampinha do passarinho. Então, ela é dessa madeira mais envelhecidinha mesmo, tá vendo? Só aqui, né? Que alguém... Algum dos meus anjos deve ter derrubado alguma coisa e não tá saindo. Mas enfim, né, gente? Casa com criança, é assim mesmo. E ela é assim mesmo, envelhecidinha, sabe? Eu acho maravilhosa. E aí eu coloco assim uma dentro da outra, ó. Elas são sozinhas. E aí eu deixo assim. Aqui, uma dentro da outra. Aqui em cima dela eu deixo essa torrezinha. De Paris verde água, que eu acho linda. Aqui também, ó. Tem a estampinha do passarinho. Aqui eu uso esse comedouro de passarinho. Pra colocar os controles da net, da TV. E aqui eu deixo esses vazinhos. Que tem esse alto relevo aqui de passarinho. Que eu acho lindo. Com essas flores verde água. Eu acho que ficou um charme aqui na sala. E é isso, gente. Já demos a volta na sala inteira. E essa é a minha sala. Eu vou fazer de novo aqui um... Uma voltinha pra vocês, ó. Então ficou assim. Ah, aqui na parede eu esqueci de contar pra vocês. Aqui na parede é tecido. Tá? Aqui essa parede é uma parede de textura. Ela era vermelha. Aí eu acabei colando esse tecido. Ficou um pouquinho manchado, ó. Porque atrás era a textura daquele material que eu falei pra vocês. Do perolizado. Então foi difícil pra colar. Então ficou assim. Alguns lugares estão manchados. Mas tá melhor do que a vermelha, né? E aqui tem esse quadro que eu não gosto muito. É um quadro antigo aqui da sala. Mas ele tá aí até um dia eu colocar um outro quadro. Então fica assim. Fica o sofá. Ali aquele cantinho. Né? A estantezinha. Que se vocês quiserem é só deixar aqui que eu faço um tour mais detalhado. Ali o corredor pros quartos. Home office. Mesa de jantar. E saída da sala. Que ali tá um baldinho. Porque eu vou limpar a cozinha daqui a pouco. Então eu aproveitei que a sala tava limpinha e fiz um tour pra vocês. Então é isso. Essa é a minha sala.